Enfeitamente, o programa Paraíba contra o Câncer, ele vem justamente para atender, talvez, e tenho certeza que é a maior demanda reprimida do estado da Paraíba. O maior vazio assistencial hoje que existe nesse estado é a oncologia. Não só no estado da Paraíba, a oncologia é um gargalo assistencial em qualquer estado da federação. E o governo do estado, o governador João Azevedo, assume esse compromisso de abraçar a oncologia com o lançamento hoje aqui do Paraíba contra o Câncer. Esse programa terá ampliação dos hospitais oncológicos. Veja que hoje, atualmente, os hospitais que realizam assistência oncológica é apenas o Hospital da FAP em Campina Grande, o Hospital do Bem em Pátio, que é o Hospital da Rede Estadual, e o Laureano em São Vicente, aqui em João Pessoa. Estaremos ampliando com o Paraíba contra o Câncer para mais 17 hospitais da Rede Estadual. As nossas unidades, espalhadas por todas as regionais de saúde, passarão a realizar atendimentos oncológicos e tratamento oncológico. Desde a consulta com o oncologista, desde a consulta com o hematologista, desde a consulta com a mastologista. Há garantia também da biópsia, da realização da biópsia em seu território, próximo de casa. É possível realizar, sim, uma biópsia de pele, uma pulsão de mama, uma biópsia de trióide, cirurgias de médio porte. O Opera Paraíba já mostrou isso, que nossas unidades estão prontas para realizar cirurgias de grande porte. E com o Programa Paraíba contra o Câncer, o objetivo é justamente esse, regionalizar, encurtar distâncias, que aquele usuário possa ser atendido lá em Monteiro, e ele possa ter lá o acompanhamento, o diagnóstico e até mesmo o seu tratamento completo. E, evidentemente, o que precisar ser referenciado para outras regiões, a exemplo da radioterapia e das cirurgias de maior complexidade, a própria Central Estadual de Regulação fará esse acompanhamento do paciente. Outro ponto importante também é o enfermeiro navegador, é uma modalidade que o Estado está criando na sua Central de Regulação para acompanhar, cada enfermeiro vai acompanhar o paciente do passo a passo, desde a sua consulta até o seu tratamento. O que acontece hoje, atualmente, é que o usuário é atendido em uma consulta oncológica e aí o oncologista solicita diversos exames para ele, mas ele não consegue realizar esses exames. E quando chega no hospital, ele chega com câncer avançado. 80% dos paraibanos, quando têm acesso ao tratamento, estão, infelizmente, com um quadro avançado. Então, o objetivo é justamente esse, ampliar a rede de acesso, ampliar a capacidade de diagnóstico, ampliar a capacidade de estadiamento, que é justamente quando o usuário precisa fazer a ressonância, a tomografia, o PET scan. Antes de iniciar o tratamento, ele precisa de ter tudo isso. A gente quer ampliar essa parte de diagnóstico, ampliar a capacidade de estadiamento e ampliar também a capacidade de tratamento, colocando um acelerador linear no Hospital do Bem Impactos, petiscando o Hospital do Bem Impactos e contratualizando também mais hospitais para ampliar o acesso, para que o usuário não precise ficar aguardando seis meses para fazer uma simples biópsia de uma colonoscopia. Esse é o grande objetivo do programa, ampliar o acesso e fazer com que os paraibanos possam ter a condição de lutar pelo câncer, mas tendo um diagnóstico precoce, para que ele possa fazer o tratamento precoce e ele ter aí o prognóstico de cura da sua doença. Secretário, já tem um prazo para que o programa seja colocado em prática? Hoje é o lançamento, ele já começa imediatamente, as nossas unidades, a nossa central de regulação, a realizar cadastro desses pacientes. Então, onde eu tenho hoje pacientes precisando de um acompanhamento oncológico, até mesmo para entrar na fila, para fazer um diagnóstico, a nossa central de regulação já vai iniciar a recepção dessa demanda, junto também às secretarias municipais, e iniciaremos já esse trabalho de credenciamento também dos médicos, das equipes médicas, das empresas especializadas em serviço. Estaremos cadenciando hospitais filantrópicos, estaremos cadenciando clínicas privadas, para que o usuário possa realizar a sua ressonância, por exemplo, lá em Souza, sem precisar vir para João Pessoa, mas de uma clínica cadenciada, uma clínica privada, que se cadenciou ao Estado, e está prestando serviço pela tabela SUS. Esse é o grande objetivo, ampliar o máximo possível da capacidade de execução do serviço.